Estamos de volta com ela, Kátia D'Angela. Seja bem-vinda, Kátia. Amanhã a gente vai fazer isso? Estou muito bem. Muito. Muito bem, obrigada. Estamos bem. É isso mesmo. E estamos prontos para experimentar esse bombom brownie. Delícia. Gente, Kátia estava me explicando aqui, vocês conseguiram entender que tem uma casquinha de chocolate, que tem um brownie e que tem um creme. Tem um recheio com ganache de amore mirtilo. Ou seja, nós iremos logo ganhar duas receitas, né? Do creme e do brownie. Isso mesmo. Dá para ousar e abusar aí, que eu vou dando várias dicas também no meio dessa montagem. E é também uma excelente dica de fácil venda, né? Sim, exatamente. Um goce diferente. Exatamente, mas agora está chegando o dia dos professores, então já é algo que pode pensar também para vender aí. Sem dúvida. Vamos aos ingredientes, então? Anote aí o que você precisa primeiro para a massa. São 250 gramas de chocolate meio amargo. 130 gramas de manteiga sem sal. 60 gramas de açúcar refinado. 100 gramas de açúcar mascavo. 15 gramas de cacau em pó. 3 ovos. 110 gramas de farinha de trigo. 1 colherzinha de café de pasta saborizante de baunilha. E aquela pitadinha de sal para fechar. Ganache de frutas vermelhas. São 600 gramas de chocolate branco. 160 gramas de creme de leite com 35% de gordura. 30 gramas de manteiga sem sal gelada. E 250 gramas de geleia caseira da sua preferência. Isso. E na montagem nós vamos precisar de 300 gramas de chocolate meio amargo. Se você perdeu algum dos ingredientes, acesse a arroba Gazeta Mulheres que você vai encontrar a lista completa por lá. E eu já vou começar com a primeira pergunta que eu sei que vai chegar. Preciso medir então, né? Precisa. Aqui você não fez em xícaras. Você fez em gramas porque a precisão é necessária. Principalmente no brownie. A gente tem que prestar bastante atenção quando a gente está trabalhando com brownie. Brownie e ganache. A gente precisa saber o que vai estruturar, a quantidade de gordura. Então por isso que eu sempre coloco para o pessoal em gramas. Quem vai trabalhar com confeitaria é isso. Senão o brownie pode virar um bolo, né? Exatamente. E a gente quer um brownie. Exatamente. Por onde começamos, Kátia? Começamos pelo brownie. Aqui eu já adiantei o processo. Já derreti o chocolate com a manteiga. Então vou deixar aqui na frente. Então aqui, ó. Leve mexidinha. Vai de um minuto. Tá, pam? Pela quantidade que tem aqui. Agora se o microondas for muito potente, vai de 30 em 30 segundos. E você usou chocolate ao leite? Chocolate. Esse eu gosto de usar o meio amargo. Na verdade eu utilizei o 40% cacau. Então assim, vai também da pessoa. Mas eu acredito que a gente já tem uma quantidade grande de açúcares. Para equilibrar o doce. Então fica enjoativo, tá? Então já misturei, já deixei homogêneo. Aqui vou pegar. Já vou colocar os ovos e essa parte. Se a pessoa quiser fazer esse processo todo na batedeira, esse aqui, tá? Pode fazer. Ou aquele batedor de mão também, tá? Mas é leve, né? Não é tão pesada essa massa. Sim, não é. Não é. Aqui eu vou colocar os açúcares, tanto o mascavo quanto o refinado. Por que essa mistura? Porque um me dá crocância e o outro me dá umidade. Tá? Então por isso que eu gosto de utilizar os dois. Então dá muita diferença na massa. Qual te dá o quê? Crocância me dá o refinado. Umidade me dá o mascavo, tá? Então é muito importante também a gente colocar. Tem gente que pergunta, Cátia, posso colocar só o refinado? Poder pode, né? Eu não vou falar que não pode, mas não fica a mesma coisa, tá? São esses detalhes que fazem a diferença, né? A equipa é um pouquinho de braço, tá? Eu deixaria, ficaria batendo uns dois, três minutos até dar uma clareada. Porque saber que isso daqui influencia na hora daquela casquinha perfeita do brownie? Jura! Os açúcares tem que estar devidamente começando a derreter. Então quando a gente bate bem, significa que isso acontece. Então a primeira dica, né? Isso. Bata até clarear. Exatamente. Então aqui como a gente não tem tempo, então já vou adicionar o processo que é com cacau em pó, tá? Esse é cacau 100%? Isso. Quando você for utilizar o chocolate em pó, você vai dobrar a quantidade do que está na receita, tá? Então se for chocolate, dobra a quantidade. Você viu que eu utilizo chocolate e cacau em pó. Você disse que eu devo dobrar se for chocolate. Isso. Isso significa achocolatado? Não, não. O chocolate em pó é pelo menos 50% cacau, tá? Achocolatado não, porque aí vai ficar um excesso de açúcar na receita. Isso mesmo. Porque na verdade ali não tem quase nada de cacau, né? Naquela, no achocolatado, né? E o cacau também exige que a gente bata bem, senão ele fica todo empelotadinho, né? Todo empelotado. Por isso que essa parte eu falei que eu gosto de bater na batedeira ou com o batedor de mão, naquele mixer. Prefiro, tá? Então a gente não tem... Vamos adiantando. Sal, porque faz muita diferença na receita. Equilibra o sabor. Então, sempre adicionar um pouquinho de sal. Vou pegar uma colher. E aqui você não vai usar a essência, né? Você vai usar... A pastinha de baunilha. É. Raquel colocou aqui um pouquinho. Eu gosto até de colocar mais. O sabor, pão, muda muito. Ele é intenso, né? É. E uma coisa que eu posso dar de dica também, pessoal. Quem gosta de café solúvel, coloca aqui também uns 15 gramas de café, que o sabor fica... Tem dissolver mesmo? Pode colocar aqui nessa parte, nessa misturinha. Vai dissolver nessa mistura líquida. Isso. Junto com o cacau em pó, você coloca aqui dentro, que fica divino. E fiquem tranquilos que também, quem não gostar de café, não sobressai o sabor. Na verdade, ressalta o sabor do chocolate. Isso. E se eu não tiver a pasta, eu posso colocar a essência de baunilha? Pode, pode colocar. Não vai ficar a mesma coisa, né? Mas pode colocar, tá? Aqui eu vou pôr a misturinha dos ovos. Eu sempre falo, gente, coloca do mais barato pro mais caro. Ah, boa dica essa. Né? Porque a gente não pode perder nada. Jamais, imagina. Então, assim, a Rê até fala, né? Que agora tem pão duro, a gente acaba usando pra raspar tudo. Nossa, tudinho. É igual tem má receita, né? Você tem uma dor, é essa. Aí a gente tá lá tirando a parte que se perdeu e come o restante. A gente tem uns testes de cozinha que a gente faz, eu falo, meu Deus, que sofrimento. É, eu faço também em casa, fico desesperada quando eu perco. Mas isso acontece. É, faz parte. Não é? Então aqui, já tem a minha massinha pronta, vai passando a espátula por ser cacau, igual a gente já falou lá, que você falou, ai, fica mais difícil. Sim, normal, tá? E eu já adiciono a farinha. Ela entra por último. Por último. Lembrar que brownie não vai fermento, né? Então, eu sempre falo que brownie é uma receita que uma mãe tava com filho de férias e perdeu a receita. Então, eu falo, ai, fiz um brownie, ali surgiu o brownie. O brownie nasceu de um erro, né? Com certeza, foi de um erro, né? Esqueceu o fermento, virou brownie. Esqueceu o fermento e deixei um pouquinho assar o brownie. É igual rústico, né? E a gente adora essa palavra. Rústico é rústico. Tudo que ficou ruim é rústico. Que ficou assim, meio feio, né? Rústico. E tem um negócio rústico, sabe? Olha, mas aqui, gente, você de casa já tem uma receita. Tem. Não quer fazer bombom, você vai fazer um senhor brownie, né? Isso mesmo. Delicioso. Exatamente. Úmido, do jeito certinho. Então, aqui... Porque eu vou assar separado do bombom, né? Separado. Então, aqui, já coloquei todo o processo, já fiz tudo. Vou levar pro forno pra assar numa forma com papel manteiga, de preferência, tá? Untar a forma bonitinha e põe o papel. Levo por mais ou menos de 25 a 30 minutos, porque ele vai criar aquela casquinha, tá? Ele não precisa ficar muito molhadinho, nada disso, porque a gente vai montar como um bombom, né? E aí, qual que é o ponto certo do brownie? E como eu checo? Porque o palitinho não funciona tão bem, né? Não, não. O que que eu faço? Como eu coloco o papel... Por que que eu falo pros meus alunos colocarem papel na lateral? Porque quando eu abrir a lateral com o papel levantar, ele vai tá assado na lateral e só o meio molinho. Eu dou uma chacoalhada nele, tiro e levo direto pra geladeira. Direto pra geladeira? Direto pra geladeira. Isso, porque eu vou parar o cozimento do brownie. Isso é o mais importante. A gente tem que parar o cozimento dele. Eu tenho que tirar da forma, então. Não precisa. Você pode levar com a forma mesmo, põe uma proteção na geladeira e aí deixa lá. Deixa mais ou menos de 30 a 40 minutos, fica um brownie cremoso, sem erro. Pra nossa montagem, não tem que deixar ele tão mole, né? Não, não. Mas se você for consumir só o brownie, aí não precisa assar tanto. Não. Então eu vou deixar aqui embaixo. Temos um pronto? Temos. Já temos um pronto com casquinha. Ah, é a casquinha tudo, né? É, tem que ter casquinha, gente. Brownie. Ó, aqui ele tá meio cortadinho. Ai, olha que bonito que fica. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal de casa. Esse fica, lembrando, esse vai ficar mais sequinho porque a gente vai montar ele como um bombom. Então até o interior dele é mais sequinho mesmo. Isso. E ele é menorzinho. Mais baixo. O brownie que tá em cima da mesa, é. O brownie que tá em cima da mesa, ele é mais alto. É esse aqui que parece uma torta? Isso. Olha que espetáculo. A mesma receita que eu coloquei gotinhas de chocolate, assei normalmente, tá? Você colocou numa forma mais altinha também, né? Isso, aro 20, tá? Aquela ali é 27 por 27 e essa daqui é aro 20. Coloquei gotinhas de chocolate belga ou leite em cima desse. Delícia. Tá? Então aqui, já vou começar a fazer a ganache, tá? Creme de leite com chocolate branco. Aqui você diz um creme de leite com porcentagem de 35. Isso. É o de caixinha? É o de caixinha, o HT, tá? É uma marca bem famosa e vocês podem procurar na internet. Eu levo aqui pra você. Obrigada. A única coisa... Por que eu utilizo uma quantidade de gordura maior? Pra gente ter uma validade maior. Porque aqui, quanto mais gordura eu tiver num ganache, mais tempo de validade eu tenho. Quanto mais água, menos tempo. Tá? Então a gente tem que pensar nisso, já que a gente tá usando uma geleia de frutas. Tá? Então tem gente que fala assim, a Kátia não gosta de pasta saborizante. Gente, eu não curto muito. Né? Então eu gosto de usar realmente a fruta e tudo mais. Tá? Mas aqui também, se eu for colocar uma fruta não em geleia, eu tenho uma validade menor, né? Validade um dia no máximo. Tanto que na rede social, que esse vídeo estourou, né? A pessoa montou, inclusive, com a fruta. Eu resolvi trazer sem a fruta. Aqui é o mistilo, tá, gente? Que tá... Eu cortei um buraquinho pequeno. Então a pessoa colocou a fruta. Então a validade do produto acaba caindo nesse caso. Tem que fazer e comer. É. Aqui com a geleia a gente ganha quanto tempo? Mais ou menos, eu diria que esse daqui uns 3 a 5 dias, tá? Mas o ideal é a gente sempre fazer teste. E se eu usar uma geleia já industrial, sobe também essa validade? Sobe, sobe um pouco. Mas essa geleia aqui, eu coloco 1 kg de fruta para 250 gramas de açúcar. Independente da fruta. Independente da fruta, tá? E aí a gente pode colocar e eu adiciono ácido cítrico no final e pectina, tá? Então ela vai ficar com esse brilho bonito e tudo mais. Então fica uma geleia com a validade dela até 30 dias, tranquilamente. Eu preciso dessas duas substâncias ou em casa o limão resolve? Você vai fazer em casa, é porque o pessoal tende a colocar limão no início do preparo. A gente tira a acidez cozinhando com limão. Então por isso que eu uso o ácido no final. Perfeito. E aí se eu quiser pôr o limão, põe no final também? Isso mesmo, que aí eu mantenho a acidez. Olha que lindo. Gente, que cor bonita. Aqui eu coloquei a manteiga, a gente sempre emociona, que a gente fala, usa o mixer na ganache, mas nesse caso eu não vou fazer aqui, porque a manteiga está gelada. Então antes de eu colocar a fruta, eu viria com a manteiga para emocionar. Mas aí eu preciso bater. Bater com o mixer ou realmente uma espátula ou liquidificador, tanto faz, tá? Manteiga gelada. Manteiga gelada, tá? Então aqui, ó, vou deixar aqui no cantinho. Olha que cor linda. Nossa, que processo bonita esse. Rápido a receita? Nossa, rápido. Então vamos montar? E fácil, ó, conforme prometido. Eu gosto de ganhar dinheiro, eu falo para os meus alunos, a ideia é ganhar dinheiro. É isso, queremos. Então, ó, aqui eu trouxe uma forminha, tá? Essa forminha, o código dela é 801, para quem for procurar, ela é daquelas três partes. Mas igual você falou, dá para fazer num copinho descartável, não precisa falar, não tem grana. Ah, eu falei isso no intervalo, eu perguntei para ela se dá para a gente usar o copinho mesmo. Isso mesmo. E depois descascar. É, não tem grana, não vou fazer não, gente. É para ganhar dinheiro, para vir aqui na porta da emissora e vender aqui na Paulista. Tem um monte de aluno que faz isso. E ganha dinheiro. Muito dinheiro. Tá? Então aqui. Olha a umidade do brownie. Que lindo que fica. Olha que bonito. Você viu que eu uso um cortador, tá? Redondinho, esse aqui é de cinco de diâmetro. Tá. Mas pode cortar a mão, é que assim fica mais fácil, tá? Então aqui, ó, vou cortar um pedacinho do brownie. Vou dar uma leve apertada. Aqui você deixou esse brownie com uma altura bem baixa, um dedo. Bem baixinha, isso mesmo. Um dedinho, né? De altura. Isso mesmo. Se deixar ele muito alto, vai passar, né, da forminha. Tá? Então aqui não fica legal. Aqui eu já tenho a minha ganache pronta. Descansada, lembrando que a gente precisa deixar essa ganache descansar pelo menos de quatro a seis horas. O ideal é doze horas. Tem que estar totalmente fria. Exatamente. Nunca utilizar a ganache quente pra fazer o bombom. Então aqui, ó, vou colocar o recheio. Olha que delícia. Ó, recheio só no centro, tá vendo? Pra gente pegar e fazer o chocolate na lateral dele, porque ele vai ficar rústico. A gente ama essa palavra. Então, ó, olha o tamanho dos mistilos. Gente, que textura deliciosa, né? Não fala a verdade, Raquel tava... Tá parecendo um brigadeiro mole. Não é? Raquel tava doida pra poder colocar a fruta vermelha pra você. Então aqui, aqui a gente tá utilizando cobertura fracionada pelo tempo que a gente tem, mas os bombons de vocês eu trouxe pro chocolate. Já sabe que precisa fazer temperagem. Tem que temperar. Mas eu posso fazer com... Cobertura. Cobertura. Pode. É que fica um pedaço muito grande de cobertura ali, né, Pan? Fica mais grosso. Não fica tão agradável, porque lembra que cobertura é com óleo de palma, né? Chocolate, a gente tem manteiga e massa de cacau. Mas te respondendo, então, Leandra, pode. Pode, Leandra. Só que você vai ter um resultado diferente. Diferente, isso mesmo. A gente tem coberturas no mercado muito boas. Então, assim, não dá pra falar que não é bom. Dá pra usar, mas não é a mesma coisa de trabalhar com chocolate. Tá? Então aqui, ó. Opa! Fazendo sujeira. Ah, e você não tem que apertar, então? Você vai colocando até... Isso mesmo. Até porque fica um bombom. Por isso que eu falei pra você, excesso de cobertura, nesse caso, não fica tão gostoso, né? Então, por isso que eu prefiro trabalhar com chocolate. Mas, claro, a gente tem várias pessoas de vários lugares do Brasil. Eu tenho gente até de fora do Brasil acompanhando. Muito quente, né? Então, a gente sabe que pode trabalhar com cobertura, sim, né? Então, aqui, ó. Vou dar uma batidinha. E aí, se quiser tirar depois até esse excesso, que eu deixei até muito recheio, né? É, eu ia falar isso. Esse excesso eu tiraria, né? Pode tirar, né? Antes de colocar, tá? Ou até espalho, né? Com uma espátula. Sim, espalharia antes. E a pessoa que tem o olho grande querendo recheio. Deve ser o meu olho, viu? Não foi o seu, Cátia. Foi o meu. Aqui, né? Eu aqui. Doida querendo mais recheio. Fui, eu fui. Eu sou a responsável. Não tem problema. Então, é que eu vou até montando. Tem perguntas. Deixa eu já ir montando enquanto você vai me fazendo. Você já foi respondendo todas, viu? Já fui. Olha só. Tem gente falando da questão da balança. Sim. E aí, a gente já trouxe a resposta. A questão do chocolate. Também falamos sobre isso. É. Balança é super barato também. Pra quem tá começando, eu sei que é difícil, né? Eu já tive um começo duro aí também. Mas é essencial pra gente trabalhar. Principalmente com vendas, pã. Porque a gente tem que padronizar produto. Sem dúvida. Então, se eu fizer 100 brigadeiros e dá 98, tem alguma coisa errada. E aí, em último caso, sem a Kátia ouvir, ela não está do meu lado, você pega e joga no Google o que ela colocou, que ele vai te trazer... Sem eu escutar. Sem escutar. Ele vai te trazer a proposta em xícara e em colher também. Isso mesmo. Aí você consegue fazer. Não tô ouvindo. Talvez não pra vender, mas pra comer. Pra consumo em casa. Mas a Kátia não tá ouvindo. Não tô escutando, tá? Não está. Ó, então se a pessoa vai vender, realmente precisa comprar uma balancinha que deve estar numa média de 25 reais, mais ou menos, nas lojas hoje de confeitaria. E vale a pena realmente comprar. Vale. Tá? Então, ó. E agora o que eu faço? Geladeira. Deixa cristalizar essa casquinha. Dependendo do tamanho do bombom que você for fazer. Mais ou menos de 5 a 10 minutos. Até cristalizar pro completo. Pronto, tá? Então aqui eu vou deixar aqui no cantinho. A gente já tem adiantado. Já temos um pronto, né? Tá aqui no canto. Você sabe quanto você gastou em média nessa receita? Em média, Pã, eu acredito que até uns 35 reais. De 35 a 40 reais. Quantos bombons rendeu? Rendem mais ou menos, se eu não me engano, de 15 a 20 bombons. São grandes, né? São grandes, tá? Olha o tamanho. Então ele rende bastante. 20 bombons, tranquilamente. Por quanto você venderia um bombom desse? Dá pra você vender pelo menos a 9, 10 reais um bombom desse. Tá, porque a gente tá pensando que é um brownie. Um brownie, normalmente a gente vende a 8, 50, 9 reais. Então esse aqui até 10, 12 reais, tranquilamente você pode vender. E esse craquelado em cima fica tão bonito. Fica lindo, né? Chama muita atenção. Chama demais. Então é isso que a gente gosta de comer, gente. Chama a atenção do povo. Olha. Então deixa eu deixar aqui. E a gente já vai cortar um pra você de casa babá. Vamos. Deixa que você vai fazer bobeira. Aqui, ó. Fica uma faquinha. Vamos cortar. E olha que lindo que fica. Espero que saia inteiro, porque eu cortei com a Sandrinha. Ficou inteirinho. Então, ó. E eu posso fazer também com outros chocolates, né? Pode. Pode usar chocolate branco. Pode usar o que você quiser, na verdade. Ó. Então aqui, olha o recheio. Gente, acabei de passar álcool, tá, gente? Vou mostrar pra vocês o interior dele. Olha. E essa brincadeira de texturas mesmo. Fica muito... Pode fazer com brigadeiro também, que fica muito gostoso. Doce de leite, que combina muito com brownie, né? O doce de leite. E a vontade de morder. Cadê a turma? Vocês não querem vir, não, gente? Não, hoje não. Já tá pronto. Eu, por um segundo, não mordi. Eu segurei. Esperou. Eu ia morder. Aí eu falei, não. Depois deixa eu ver de perto. Morde, vai. Olha isso. Morde. Não, não. Eu vou esperar vocês. Eu vou esperar. Cheguei. Eu sou hoje gostoso. Ó. Eu já falei pra Kátia. Oi, meu amor. Que eu vou pegar aquele prato. Prato do almoço. E vou colocar um de cada. Vocês repararam na mesa? Não, tá um espetáculo. Vamos ver de perto essa mesa. Isso que a gente vai passar bem. Tá linda. Tá neodrinho. Que Deus. Olha esses blocantinhos. Olha isso. Deixa eu aproveitar e levar pra vocês. Vou começar pela K. Olha K. Obrigada. Sirva-se à vontade. Acho que é melhor que vai conseguir pegar. Eu tirei a aluninha, né? Aqui, ó. Deixa a gente tão à vontade assim. Deixa pra você, Pã. Porque a gente pega tudo, Pã. Eu acho melhor você pegar. Prontinho. A gente, você é guloso. Quer café, Ká? Eu quero. Aqui, eu já ponho pra você. Obrigada. Que é o pacote completo, né, Ká? Ótimo. Já que eu tô aqui, né, gente? Já que a gente veio. Você não toma café agora, né, Tia? Eu tomo. Você quer também, Ká? Eu quero. Por favor, Ren. Eu pego aqui. Deixa eu colocar pra você, Ren. Você não vai querer, né, Ren? Não, essa hora me atrapalha o sono. Eu tomo até umas duas, três, no máximo. Depois... Eu dou só um golinho nessa hora. Um golinho de café? Só um golinho. E o mais legal é que esse brownie que vocês estão vendo aqui é aquele brownie, ó. Grandastramos. É o grandão. É o mesmo. Versão minha família. É o mesmo. A cara da minha família, Tia, viu? Então são duas receitas. Sim, dá pra aproveitar. Vocês querem espiar de novo aqui? Antes de eu morder? Eu vou abrir também isso que tá bem ruim, pra morder. Raquel, agradeça a Raquel. Foi a Raquel que deu a ideia. É o brownie. É o brownie. É a casquinha do brownie. Nossa, senhora. Nossa, vamos? Pode? Pelo amor de Deus. Pode. Deve, né? Pai, a Rê tá tentando cortar. Tô. Peraí. Eu quero morder? Ai, meu Deus, mas eu queria ver o recheio antes. Afemaria. Recheio. Isso. Isso, o recheio. Olha só. Isso ficou sensacional. Cátia do céu. Ai, que bom. É o talento, meu irmão. E essa geleinha, né, traz uma acidez, assim, muito bom. Muito, muito, muito. Gostou, Cátia? Eu amei, Cátia. Bom, eu sou fã da Cátia, né? Nossa. Porque ela faz um trabalho incrível. A gente se conhece, ó. Muito tempo. Não tem pão, hein? Não entrega, que a gente... Não, mentira, gente. Somos jovens. Nossa, ficou muito demais, gente. Pode cortar o brownie? Pode, por favor. Aproveita que você tá vizinha dele. Antes que alguém me pergunta, será que tava seco? E corta aquele brownie ali, ó, na sua frente, o grandão. Sim. Isso. Tem uma faquinha? Aqui, eu vou passar pra ela. Que aí a gente já vê o interior desse também, que você falou que deixa assado no tempo. Quem aqui, como eu, é apaixonado por banana? Eu. A Cátia já fez uma propaganda deste bombom. Meu favorito. Ela disse que aqui, ó, nesse bombonzinho... Quer ajuda, Cátia? Não, é que tem um copinho. Tem, tem, tem um coisinho embaixo. Eu vou cortar o outro lado, porque eu cortei muito torto. Ô, Cátia, tira o copinho de baixo. É, ele tá lá. Isso, põe ele na mesa direto. Pronto, Cátia. Pronto, Cátia. Pronto. Pera aí. Cátia, eu vou caprichar nesse pedaço. Capricha. Deixa eu fazer feio, não. Esse aqui eu comecei torto demais. Continuando, esse bombonzinho dourado com pintinhas pretas, ó, se você quiser mostrar aqui, Traquinas, ó, ela diz que esse aqui tem um caramelo de banana dentro. Então, assim, eu sei que eu já pus a mão, eu vou comer, mas podem pegar, que eu acho que tá, pela propaganda. Amei o nome que o chefe que fez ontem no curso com a gente, o nome dele é Caramba. Adorei o nome. Como que é? Caramba, que delícia. Caramba. Caramba. Eu amei a ideia dele. Eu já cortei, vou pegar pra mim. Vocês não estão entendendo. Ô, Cátia, mostra o brownie também. Bom, é. Tem tipo um copinho no Caramba e perdemos a textura do brownie, ó. Acho que o Thiago vai gostar da trufa de uísque. Uau. De uísque? É, ó, que o Thiago já fez uísque. Você gosta de uísque? Eu gosto, claro, uísque. É chique, né? É aquela com branquinho, né? A branquinha, é. Bonito. Você quer que eu pegue pra você? O Caramba tá maravilhoso. Pega um desse aqui, tá aí. Você não quer que ele pareça com um bom. Eu vou pegar um desse, ó. Você gosta? Aí, já quer diferente. Eu queria provar um daquele cor de rosa ali, ó. Vai, aquele rosa. Você alcança, cara? A gente não pode falar o nome do chocolate, gente. É, mas é aquele rosinha. É, daquela marca chique, tá bom. Isso. E tem uma bananada dentro? Tem, um caramelo de banana. Nossa, isso aqui é um escândalo. Alguém mais quer? Que graça. O que que é, hein? Esse é um chocolate... Então, é um chocolate especial. Mas tem amendoim? Não, esse daí tem amêndoas. É. Mas o chocolate rosa pode falar? Pode falar? Rubi? Pode. Pode, então tá bom. Rubi, pode. Chocolate rubi? Rubi. É o chocolate cor de rosa. Isso. Ele vem rosa? Vem rosa. Você colocou um chocolate de milho? Não, ele tem... Na verdade, ele tem amêndoa. Ah, é amêndoa? É amêndoa. Isso mesmo. Tá super crocante. Pô, pega um desse aqui. E esse aqui é de... Eu, na verdade, queria o brownie. Esse é aquele outro de caramelo. Que também é da mesma marca que não pode falar o nome. Você quer esse, Pão? Aqui, o bradinho. Eu acabei de experimentar. Corta um pedacinho. É que eu sou a louca do brownie. Tá molhadinho, Pâmela do céu. Você vai amar. Olha isso, gente. Aqui, ó. Tá muito bonito. A Rê tá fazendo jus. Ela falou que ela não ia deixar de comer tudo na mesa, né, Rê? Tudo. Mesmo degustação. Já que a gente tá comendo de tudo, eu já vou passar o Instagram da Kátia pra você espiar de tudo. Porque tudo que ela faz é gostoso, tá? É arroba Kátia, com K, D'Angela, underline. Isso. Arroba Kátia, D'Angela, underline. Acesse. E aí, lá, o pessoal pode também fazer cursos com você? Tem todas as informações. Já tem cursos, já pensando no Natal, Panetone, já tá com tudo também. Já tem aula esgotada amanhã, semana que vem também, pra quem quer aprender esses bombons lindos aqui, vou fazer uma aula gratuita na semana que vem. Então, aproveitem pra quem mora aqui em São Paulo. Então, tem agenda lotada. Eu não sei nem o que dizer sobre esse brownie. Não tá surreal, Kátia? Você que experimentou? Não, tá. Gente, tá num nível. Tá muito molhadinho, muito massa. Vem aqui, ó. Eu não usei o garfo ainda. Eu quero só um tequinho aqui, porque se eu comer tudo mesmo que tem nessa mesa... Você comeu isso, Tia? Eu já comi umas cinco coisas diferentes. Explica. Explica. A tia ia amar, né? É, fala a verdade. Eu pensei na ela na hora que eu fui. Que crocante aqui, ó. É de caramelo? É de caramelo. Aquele chocolate é de caramelo também. Gente do céu, eu tô parecendo criança no parquinho hoje. Me convida mais vezes. Ah, pode vir sempre cá. Por favor. Eu vou discutir essa loucura aqui no final do programa. A gente fica, acho que, alterado com açúcar. Ai, gente. Tem um bombom que tem maracujá com cachaça, aí. E tem um bombom também de caramelo, também é com baunilha. Baunilha e com maru. Qual será que é, hein? O de baunilha e com maru, se eu não me engano, esse marronzinho e branco. Esse aqui, o da baunilha não é madeira? Não. Tem também. É a nossa fava brasileira. É uma baunilha brasileira. É. Que tem um sabor bem suave, né? Então, ela é muito gostosa. Então, eu... Nossa, eu recomendo muito. Ô, Ren, você tá parecendo criança hoje. O coitado do bolo de chocolate tá aqui falando. Alguém me olha, gente. Ah, mas você pode cortar. Eu gosto. Alguém fica olhando pra fora? Corta você, Cádia. Quem olha pra mim, a gente olha e come. A gente tá no fanchinho pra encerrar e a gente vai encerrar com essa imagem. É, menina. Aí você vira o vulcão antes de tirar, então. Eu não sei se a tia tá assistindo ainda, mas, tia, esse fã de chocolate branco era pra você. Mas eu como em sua homenagem. Eu deixei pra ela. Podemos guardar pra ela pra segunda-feira. Deixa eu ver se eu vou virar. Ai, será que? Eu vou pegar com a mãozinha com ela. Gente, eu vou comer mais um desse aqui, ó, que você falou do com maru. Ai, eu acho que ele não vai descer, porque já tá durinho. Ah, é. Vai dar pra meu interior. Olha lá. Olha lá, quanto chocolate. Deixa eu ver com ter opção, porque tá aqui, ó, mas eu faço. Gente, sete horas, hoje é dia pra gente. Eu vou ficar nessa mesa, mas eu moro mesmo. Eu não saio daqui tão cedo. Desculpa, demorou pra mim, semana, pra você. Agora você tá fechando um jave de ouro? Fala, sério. Totalmente. Estou, Kátia. Obrigada, meu amor. Obrigada, Kátia, de coração, viu? Obrigada por ter ficado na mesa, Ká. Obrigada, Tia. Muito obrigada, viu? Obrigada pela semana, Tia. Bom final de semana. Retom bem. Também. Com fim de semana. Eu tô gravando. Eu sei como tá, gente. Fiquei com Deus. Bom fim de semana. Amanhã, Tia. Tchau, Tia. Tchau, Tia.